Olá, minha escurica cheirosa! Tudo bem com vocês? Espero de coração que esteja tudo em paz. Para quem não me conhece, eu sou a Andresa Portela, decoradora de unha e nail design. Trago aqui para o canal bastante novidade e quem me conhece sabe que meu objetivo é descomplicar. Então, neste vídeo eu vou trazer para vocês uma resenha dessa tip, da marca D e Z. Se você já conhece essa tip na cidade de vocês e sabe o valor, manda para mim nos comentários, porque eu não conheço uma tip nova e muitas pessoas me perguntam de qual marca eu uso, tá? Eu já usei várias tips, meninas. Quem me acompanha aqui no canal desde o início sabe que eu faço muita unha de gel e tem tips que é muito ruim de lixar, não tem curvatura, é uma tip ruim mesmo e eu não vou dizer que é boa, vou mostrar exemplos de algumas aqui para vocês, para vocês poderem entender do que eu estou falando. E uma tip boa ajuda muito o trabalho, facilita muito o trabalho da gente, tá certo? Olha para essa tip aqui, aberta, aparecendo uma pá, não tem curvatura, é esbranquiçada, isso aqui altera na cor do gel, é uma tip, ó, de marcação, ela tem uma marcação, você não consegue passar, entendeu? Você tem que botar sempre no degrauzinho e ela é muito dura, muito rígida, se aperta assim você não consegue. Essa tip mesmo, ela parece horrível para lixar, parece que você está lixando garrafa pet, horrível. Então, eu vim trazer a resenha dessa tip, se você ficou curioso, assiste o vídeo até o canal para ficar por dentro de tudo e tenho certeza que você vai gostar, porque ela me surpreendeu muito, muito mesmo. Então, vamos deixar de enrolação e vamos lá para o nosso passo a passo. Vamos lá, minhas curicas cheirosas, para mais um vídeo do nosso canal, esse canal maravilhoso aqui, que tem ajudado a vida de muitas pessoas. E nesse vídeo, a gente vai testar uma tip, essa tip aqui, ó, da marca D e Z. Vocês que já usaram, já testaram, sabe daí das qualidades, defeitos dessa tip, não deixe de deixar aqui nos comentários o que você achou sobre ela para ver se a gente tem o mesmo pensamento, se a gente achou da mesma forma, se você conseguiu adaptar de algum jeitinho para a gente trocar conhecimentos e ideias, tá certo? De antemão, essa tip já me encantou, por quê? Porque ela é uma tip que não tem marcação. Eu não gosto muito de tip com marcação, com aquele degrauzinho, né? Porque, muitas vezes ajuda, muitas vezes acaba atrapalhando. Outra coisa que eu gostei dela é o comprimento. Essa é uma tip bem comprida, vocês olharem, ó. Dá para ver, fazer uma unha bem comprida, bem legalzona aí. E tem um porém, ela é transparente. Uai, eu gosto de tip transparente. Acabei abrindo aqui. Eu gosto de tip transparente, meninas. Acabei fazendo bagunça aqui. Se eu não fazer bagunça, não é eu, né? Eu amo tip transparente. Eu não gosto de tip assim, com muita... Com muita cor, tonalidade, não. Quem tem que dar cor é o gel e não a tip. Tá certo? Aqui foi a numeração 4, aqui. E aí, a gente vai testar ela rapidinho aqui para vocês. Para vocês verem, eu vou dizer para vocês no finalzinho o que foi que eu achei sobre ela. A gente vai fazer a adaptação aqui nessa unha. Começando sempre pelo comprimento. Vamos lá para o comprimento da unha. A gente agora vai tirar a oleosidade da unha. Toda a oleosidade da unha, a gente vai vir aqui tirando. Não se preocupa muito de tirar a oleosidade dessa parte de baixo aqui, não. Foca mais na parte onde a gente vai colar a tip, tá bom? O que eu tenho que provar? Tira o pozinho. Para você acreditar que nada aconteceu. Deixa eu ver se essa daqui dá. Olho clínico. Isso mesmo. A numeração 6. Vamos lá tirar. Minhas, eu gosto sempre de tirar isso aqui, ó. As pontinhas. É opcional, é. Quem a gente gosta de deixar, eu prefiro tirar. A cola, sempre que eu uso, é o Tec Bond, tá? Saiu 193. Pega uma pequena quantidade. Coloca aqui na tip. Uma gotinha, se não colocar muito, não. Bem pouquinho. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a bochechinha da minha unha, prender. Colocar, arrastar. Quando eu ver que tá no nível certo, solta. Conta mais ou menos de 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Suficiente. Soltou. Olha o comprimento dessa. Dessa tipa, ela é bem longa. Amei, me encantou. Deixa eu dar uma secadinha. Pergunta pra cliente o comprimento que ela quer. Quer que tamanho, senhora? Quer desse tamanho mesmo? Uhum. Vou tirar só essa numeraçãozinha aqui da ponta. Quadrada mesmo? É. Pronto, minha cliente é ousada. Peraí, tá um pouquinho torta. Diminui mais um pouco. Só mais um pouquinho? Tá bom aí? Diminui mais. Tá bom? Uhum. É ousada, viu? Quer zunhar, o lego vai mais tarde. Vamos lá. Gente, a curvatura dessa tipa, ela é maravilhosa. Dá uma viradinha aqui um pouquinho só. Olha pra isso, gente. Você com a tipa dessa, você não usa nem presilha, porque ela não vai abrir. Independente do gel que você usar, a curvatura, ela não vai abrir. Vamos ver se essa tip, ela é fácil de você tirar o brilho dela. Vamos ver se ela é fácil no lixamento. Isso também ajuda bastante, tá bom? Vamos lá. Dá com a velha lixadinha. Porque não adianta comprar uma tipa que parece que você tá lixando garrafa pet. Já comprei algumas assim. E tá aqui. Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que não é mentira a minha. Tem tipa que misericórdia. Você lixa, lixa, lixa aí. E não sai da grava. Ah, daqui já tô percebendo que essa lixinha é um lixinha um pouquinho velha. Mas tá tirando rapidamente, viu? Ó. Já bem próximo aqui o zoom pra vocês poderem ver. Que não é jogada de mestre. Que não é truque. Tá, lixa, tá bem desgastada e eu tô conseguindo tirar com ela. Sim, minha cliente. Entrando na sua vida pessoal. Se as zonhonas assim é pra quê mesmo? Hoje vai ter uma zonhadinha. Hein, bebê? Ok. Não sei. Ai, gente, eu brinco assim. Mas não é pra você fazer isso com as clientes de vocês não, viu? Será que é minha irmã? É só tá brincando. Pelo amor de Deus, pra cliente não sair da mesa de vocês. Revoltada. Gente, você tá sendo evasivo. Fica se metendo na... Meninas, muito fácil. Muito fácil tirar o degrazinho da tipe. Abri ainda mais um zoom pra vocês verem. Muito facinho. Olha a curvatura dessa tipe. E o tamanho. Vira o botão pra cá. E olha o comprimento. Eu tirei bastante. E a unha tá... Bem grande. Dá pra você trabalhar bastante aí. Brincar muito. Eu vou fazer o que agora? Pegando lá o rodãozinho imprensado. Tirar o zoom. Embarrifada com o meu prep. Sempre aproveito o restinho do algodão. Deixa eu jogar fora. Dá uma limpadinha na mesa de vocês. E meninas... Vamos lá, né? Pra o que eu achei. Eu não vou fazer a capa base. E não vou começar o alongamento dessa unha. Porque... Só é apenas uma resenha da tipe. Tá? Tomar aqui um golinho do meu chá. E com aquela velha frase. Eu amo, eu curto, eu sou manicure. Isso aí. Tem que ter orgulho. E vamos lá pra nossa resenha rápida. Dessa tipe. Meninas, ela me surpreendeu muito. Eu nunca usei essa tipe. Ela é nova. Eu nunca usei ela. Mas me surpreendeu. Porque... O comprimento dela. Ela é bem grande. Isso me encantou bastante. Porque tem cliente que gosta de unhas bem gigantes. Tem vezes que você quer fazer uma decoração. Botar uma unha em destaque. E a tipe muitas vezes te limita. A você fazer isso. E com esse tamanho aqui. Você pode brincar bastante com a unha da cliente de vocês. Outra coisa que eu achei também dela. Muito facinho de lixar. Muito fácil, gente. Né? Essa tipe que você usa. Que parece que tá lixando uma garrafa pet. Nunca tem fim. Tem uma aqui. Que misericórdia. Essa daqui mesmo. Olha a diferença. Essa tipe aqui mesmo, meninas. Parece uma pá. Não tem curvatura nenhuma. Tem uma cor esbranquiçada. Horrível. Tem uma marcação terrível. E ela é péssima pra lixar. Dura que nem um pá. Uma diferença muito grande aí. E é justamente também, ó. Da D e Z. Então, assim. Você vê como ao longo do tempo. Eles vêm lançando produtos diferentes. E é preciso a gente comprar pra poder testar. Então, essa daqui pra mim. Fora de linha. E essa daqui entraria na minha primeira opção. De compra. Tá bom? Outra coisa que eu gostei dela também. Foi a respeito do... Da curvatura. Meninas, curvatura maravilhosa. Mila, bota de frente assim. Que a minha câmera tá de lado. Pra elas poderem ver a curvatura da unha. Gente, essa daqui não abre de forma nenhuma. Não abre, não abre, não abre. Você pode botar o gel que for. Porque a chip já está curvada. Seu leito, ele já está curvado. Então, não tem como ela abrir. Né? Então, só o ponto positivo. Comprimento. A transparência dela. Aqui eu posso botar qualquer gel que não vai alterar. A chip não vai alterar a cor do meu gel. Então, assim. Isso me encantou muito. Então, eu super indico. Essa linha da D e Z. E ela vem, gente. Cento... E dez peças. Eu comprei esse produtinho aqui na minha cidade. Eu moro em Salvador. Tá? Eu comprei esse produtinho aqui de doze reais. Se você já usa, já conhece. Coloca o precinho aí. Que você achou na cidade de vocês. Mas, eu achei bem legal. Porque dá pra você fazer várias unhas, né? Vários alongamentos. Com esse daqui. A marca é D. D e Z. Layout é esse daqui, ó. Da caixinha. De acrílico. Ó. Bem bonitinha. E maravilhoso. Tá certo? Então, a partir de agora eu vou usar essa. No decorrer aí dos outros vídeos. Eu vou continuar dizendo pra vocês. Vocês vão ver se eu vou continuar dizendo que... Eu aprovo ou que teve alguma coisa, né? Não sei. Mas, até o momento, eu tô amando. Amei, amei mesmo. Muito fácil de lixar. Muito melhor do que as outras que eu já tinha utilizado. Espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Atirando vários sininhos de notificações. Pra ficar por dentro de tudo. Tá bom? Beijos, minhas curicas. Agora é pra se inscrever mesmo. Ativar o sininho mesmo. Pra ficar por dentro de todas as novidades. Tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.